Cê é louco hein cachorreira, esse é o raio de exclusividade, o top do Piauí, mas segurando Cê é louco, que é o raio de exclusividade, o top do Piauí, mas segurando Cê é louco, que é o raio de exclusividade, o top do Piauí, mas segurando Cê é louco, que é o raio de exclusividade, o top do Piauí, mas segurando Cê é louco, que é o raio de exclusividade, o top do Piauí, mas segurando Cê é louco. Cê é louco.